Logo TRE composto pelo Círculo Celeste com 27 estrelas brancas, polígono amarelo e faixa verde recortados da bandeira do Brasil. Imagem cinza ao fundo, escrito aguarde e em instantes iniciaremos nossa transmissão. Informações descritas no canto inferior da tela barra azul, 29ª Sessão Judiciária Ordinária, de 8 de maio de 2023. Obrigado pessoal, obrigado a todos, sejam todos acolhidos e uma boa tarde de trabalho. Imagem ampla do plenário, composta pelos assentos pretos ao lado direito e ao lado esquerdo. Ao fundo da imagem, parte da frente do plenário, localizado a tribuna principal. Atrás dela, dois telões, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Ao fundo, parede amadeirada do tribunal e atrás, ao centro da tribuna principal, duas bandeiras. Ao lado direito, uma tribuna, onde os desembargadores estão acomodados e ao lado esquerdo também outra tribuna. Doutora Milene se acomoda em seu lugar ao lado direito da tribuna principal. Recording in progress. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham pelas redes sociais e presencialmente. Normalmente, pele clara, cabelo escuro curto, usa óculos. Esse mês de maio, primeira sessão do mês de maio, a sua frente e a tela do seu computador e o seu microfone. O cumprimento ocorrerá na modalidade híbrida. Cumprimento daqui o doutor Mário, que está a serviço, justificadamente ausente da sede. E os demais que estão todos presenciais. Nós temos muita honra de tê-los aqui também. Os nossos internautas que nos acompanham sempre em sua mesa. Convidamos sempre a fazer o uso das redes sociais para mandar sugestões, fazer críticas, elogios. Tudo isso aí faz parte da nossa melhoria, cada vez mais, de prestação da qualidade dos nossos serviços. Então, dito isso, nós vamos aqui aos processos em julgamento. A nossa pauta que tem hoje 15 processos. Tem algum retirado de pauta não, né? Nenhum. São 15 processos. Eu chamo, então, a julgamento em bloco os números da pauta número 5 e 6. É isso, Belen? Deixa eu ver aqui. Exatamente. Então, o número 5 e 6 de relatoria do... Desembargadeiro João Lácio faz leituras do papel em cima de sua mesa. O número 5 é a prestação de contas eleitorais 060-1567 de 2022. A interessada é Jurema dos Santos Gomes. E o número 6 da pauta é o 0600-944-2022. A interessada é Joelma Souza Chagas Melo. Em ambos os processos, doutor Orlando, haverá a sustentação da ilustre advogada Rafaela, que está aqui nos abriantando com a presença, né? Imagem ampla do plenário. Ao lado esquerdo, apenas um homem nas primeiras fileiras de assento. E ao lado direito, dois homens na primeira fileira de assento. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os conselhos que estão na tribuna do lado direito. A todos que nos assistem. Saúdo, de qualquer forma, também aos advogados que se fazem presente neste plenário. Em nome do doutor Rafael. Aqui nós temos, senhores, uma prestação de contas eleitorais de Joelma Souza Chagas Melo e Jurema dos Santos Gomes, respectivamente candidato ao cargo de deputado estadual e deputado federal pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, referente às aplicações de recursos na campanha das eleições de 2022. Após o regular trâmite processual, a unidade técnica pugnou pela aprovação das contas da primeira e a aprovação das contas com ressalva da segunda candidata. Em virtude das falhas relativas à intempestividade na apresentação das contas finais e a não juntada dos extratos bancários das contas específicas. O Ministério Público Eleitoral requeriu a intimação da candidata para se manifestarem a respeito das omissões das despesas com serviços advocatícios e contáveis não informados na prestação de contas. Em nota explicativa, a candidata Joelma Souza Chagas Melo afirmou que não foram efetuados lançamentos do serviço advocatício fazendo leitura na tela do seu computador à sua frente. O doutor Orlando é um ministério clara, está vestido em fotógrafo, usa óculos, tem cabelo escuro e barba escura curta. Margem novamente direcionada ao plenário, nos termos da lei eleitoral, intimada a candidata Joelma dos Santos Gomes, não se manifestou, que parece que o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas por entender que a ausência dos registros dos serviços advocatícios e de contabilidade nas contas constitui, abre aspas, falha material grave que macula a regularidade das contas e compromete a fiscalização pela justiça eleitoral e demais ordens de controle. Imagem novamente direcionada à mesa do doutor Orlando Vasconcelos. Imagem voltada ao plenário, na tribuna ao lado direito, do lado do desembargador Orlando Vasconcelos, a doutora Rafaela. Imagem em doutora Rafaela, à sua frente um microfone de mesa, está vestida com sua toga, uma mulher de pele clara e cabelo longo escuro. Doutora Rafaela pega seu celular para auxiliá-la. O processo trata-se da prestação de contas da candidata Joelma de Souja Chagas. Nessa prestação de contas, houve a declaração regular, tempestiva e cumprindo todos os requisitos da resolução eleitoral pela candidata. E foi apresentado pelo contador e pelos advogados, no caso, estão atuando nesse processo e eu atuo nesse processo desde o início. E o que ocorre? O Ministério Público apresentou uma manifestação onde ele alega não há na prestação de contas o registro das despesas, prestação de serviços advocatícios e contábeis, nem mesmo na forma de doação de serviços estimados em dinheiro. E o que acontece? A resolução eleitoral, por número 23.607, de 2019, no artigo 35, parágrafo 9, fala que os serviços prestados por advogado e contador, eles não constituem doação de serviços estimados em dinheiro. Em razão disso, eles não devem ser lançados dessa maneira na prestação de contas dos candidatos. E, ainda assim, com todo o zelo que essa casa merece, nós tomamos o cuidado de fazer uma consulta ao Nacep por e-mail, onde ficou registrado, e eu trouxe isso nos autos, a consulta foi feita em 28 de fevereiro de 2023, relacionado a... até para respaldar a nota explicativa a ser encaminhada, e foi respondido pelo controle interno. Não precisa registrar no SPCE, basta fazer a nota explicativa que a referida despesa foram pagas com base no artigo citado, e foram cucheadas, em verdade, pelo partido. Então, por essas razões, contrariando o que consta no parecer conclusivo do Ministério Público Eleitoral, e aqui eu chamo a atenção de vossas excelências, que para o mesmo caso, relacionado a esse argumento trazido pelo Ministério Público, no processo da pressão de conta número 06.943.2022, de Elza Lopes dos Santos, também de Solidariedade, foi decidido pela corte pela aprovação sem ressalvas, e não pela desaprovação conforme pleiteia o Ministério Público. Então, para que até haja uma formação de um entendimento comum entre os membros da corte, para que seja no mesmo sentido, da aprovação sem ressalvas. Obrigada, Excelência. Em sua mesa, doutor Pablo, procurador do Ministério Público, a sua frente monitor do seu computador, ao lado direito, ao lado esquerdo, o seu notebook. O doutor Pablo está vestindo sua toga, usa álcool de armação escura, é um homem de pé de clara, barba escura curta e cabelo castanho liso. Ao fundo, parede amadeirada do tribunal, e do lado direito, um pedacinho da bandeira do Brasil. Primeiro fato que merece menção. Eu reformulei a minha posição inicial, que foi expressa nesse parecer, e me parece que existem, sim, elementos suficientes para permitir a aprovação de um e a aprovação com ressalvas do outro, do outro processo pautado. Mas vou me explicar, até porque, enfim, é dever fundamentar as manifestações que são, ainda mais quando contradizem aquilo que o próprio Ministério Público Eleitoral indicou anteriormente. Qual é a premissa do Ministério Público? Todos os gastos, todas as despesas, todos os serviços, tudo o que envolve a campanha em si, os serviços diretos e indiretos, devem constar na prestação de contas. Então, o Ministério Público entende que, sim, caso haja contratação direta e gasto de despesa, por óbvio, essa despesa deve ser registrada na prestação de contas. O Ministério Público Eleitoral também entende que não é o caso de registrar como doação estimável em dinheiro, porque a própria resolução diz isso. O que o Ministério Público apontou na sua manifestação é que, ainda que não se faça despesa direta ou doação estimável em dinheiro, há de ter, pelo menos, uma nota explicativa indicando exatamente o que foi defendido, o que foi afirmado na tribuna, que foi o partido que pagou, que é um serviço prestado por tal pessoa. O que se vê em muitas prestações de contas é uma simples e total ausência de justificativa para aquele serviço ou para aquela despesa. E, com isso, o Ministério Público não concorda. Então, no mínimo, por meio de uma nota explicativa indicando a origem, o prestador de serviço, eventualmente, aquilo que foi cobrado ou a equivalência econômica daquele serviço, a prestação de contas há de conter. Mas, como eu disse inicialmente, o Ministério Público Eleitoral evoluiu o seu entendimento. Entendíamos que isso era aplicável a toda e qualquer prestação de contas, seja aquelas que não recebem valor algum de campanha ou as que têm expressivos montantes destinados a ela. A distinção que fazemos agora é, em relação a essas prestações de contas, que, de fato, são economicamente inexpressivas ou muito pouco expressivas, que são exatamente esses dois casos agora sob julgamento. Uma não recebeu recurso algum de campanha e a outra recebeu cerca de R$ 10 mil de outros recursos. Nessas hipóteses, considerando o tamanho, o volume de serviços correspondentes, os outros serviços que poderiam ser contratados, enfim, e a pouca atividade de campanha em si, decorrente desses poucos recursos, permitem que as contas sejam aprovadas, no primeiro caso, aprovadas com ressalvas no segundo. Embora a premissa do Ministério Público Eleitoral siga sendo a mesma, esses serviços deveriam constar, ao menos, como nota explicativa. Então, com essas considerações, eu reformulo ambos os pareceres para indicar aprovação com ressalvas em relação a um e aprovação em relação ao outro. Imagem das primeiras fileiras de assento ao lado direito do plenário. Imagem direcionada ao desembargador Orlando Vasconcelos, que faz leitura na tela de seu computador. Dos Santos Gomes, em virtude da ausência do registro das contas de despesas com serviços de advocatício e contabilidade, divergindo exclusivamente neste ponto dos pareceres exarados pela unidade técnica desta especializada. Adianto que não assiste razão ao parque eleitoral, pelo menos antes desta atual manifestação, uma vez que a inteligência do parágrafo 1º do artigo 25 da resolução do TSE 23.607 de 2019 é no sentido de exonerar a contabilização dos serviços como doações estimáveis na prestação de contas. E aqui eu faço colação, obviamente, do artigo 25, em seu parágrafo 1º, que é o que nos importa daquela lei, que preceitua o pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa dos interesses da candidata ou candidata ao partido político, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. Com efeito, a norma eleitoral, ao excetuar o registro de doações desses serviços na prestação de contas, tem por objetivo livrar de embaraços a prestação desses serviços, que podem ser custeados, inclusive, por terceiros a qualquer tempo, isto é, durante ou após encerradas eleições, posto que tais atividades são essenciais ao cumprimento do dever de prestar conta. Deve-se pontuar que tal liberalidade em nada conflita com o disposto no parágrafo 3º do artigo 35 da citada resolução, que trata de expediente diverso, no caso gastos eleitorais. Com efeito, o parágrafo 3º do artigo 35, ao dispor que as despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizados em decorrência de prestação de serviços de advocatício e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais, serão considerados gastos eleitorais. E refere-se à possibilidade desses serviços, se contratados, serem tratados como despesas eleitorais e, como tais, poderem ser custeadas diretamente pelo candidato, com recursos arrecadados por estes em suas contas específicas. E aqui eu faço colação, mais adiante, do parágrafo 4º, daquela resolução, do artigo 3º, do parágrafo 3º, perdão, do artigo 26, parágrafo 5º, para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser utilizados os recursos de campanha da candidata ou do candidato, fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha. E aí, mais adiante, eu trago colação de precedentes do TRE do Paraná e TRE do Distrito Federal, que assim subsidiam este mesmo entendimento. E, considerando que não foram observadas falhas nas contas de Joelma, das Chagas Melo e nas contas de Jurema Santos Gomes, as falhas observadas foram a interpretividade na entrega da prestação de conta final e a não apresentação de extrato bancário, mas superada pela apresentação de extrato eletrônico pela instituição bancária, não tem o condão de maculá-las, merecendo as suas contas respectivamente à aprovação e à aprovação com ressalva. Ante exposto em consonância com os pareceres da unidade técnica, eu voto pela aprovação das contas de Joelma, de Souza, Chagas, nos termos do artigo 74, inciso 1 da Resolução 23.607 de 2019 e pela aprovação com ressalva de Jurema dos Santos Gomes, nos termos do artigo 74, inciso 2 da citada norma. É o voto, presidente. Estão todos de acordo? Imagem ampla do plenário. Então, é o anúncio da excelência. Imagem direcionada ao desembargador João Lages. Então, vamos ouvir a doutora Paula. Imagem ampla do plenário, desembargadores acomodados em seus lugares, doutora Rafaela Indempeu, lá do direito de Matipuna. Ministro, procurador regional eleitoral, aos advogados aqui presentes. Boa tarde. Com relação ao processo em droga, acerca do tema, a resolução do PSE, número 23 de parede amadeirada do tribunal, em seu artigo 35, assim que expõe. São gastos eleitorais sujeitos ao registro e aos limites fixados nessa resolução. Parágrafo terceiro. As despesas por consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade, no curso das campanhas eleitorais, serão considerados gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha. Parágrafo nono. O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial, decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. Desta feita, de literalidade da norma, se extrai que é impositiva a indicação dos gastos com serviços prestados por advogados e contadores, assim como a imperiosa, a correspondente comprovação do pagamento. Demais disso, na hipótese em que o gasto for realizado por um candidato em benefício de outro, deverá ser informado e comprovado. No caso em análise aqui, muito embora se tenha constatado a representação regular do candidato por advogado e atividades desempenhadas por contador, não houve qualquer manifestação do interessado no sentido de comprovar os gastos, apresentar a retificadora para suprir a omissão ou mesmo a juntada de nota explicativa na tentativa de sanar a irregularidade, o que incide em violação da norma de regência que, repiso, exige o registro de toda forma de arrecadação, ainda que seja de serviços advocatícios e de contabilidade. Nesse sentido, imperioso destacar que, embora os serviços de contabilidade e de consultoria jurídica não estejam sujeitos ao limite de gastos e que não tenham direta relação com a divulgação da campanha política, propriamente dita, consubstanciam gastos eleitorais cuja especificação deve constar nas contas do partido ou candidato, mesmo nas hipóteses de doação dos serviços. O TSE já enfrentou o tema e firmou posicionamento no mesmo sentido. Eu vou ler aqui a emenda. Eleição 2020, agravo o recurso especial, prestação de contas, candidato, vereador, desaprovação nas instâncias ordinárias, omissão de gastos, despesas com serviços advocatícios, contratação por terceiros, ausência de comprovação do pagamento dos serviços contratados, irregularidade grave, análise do dissídio jurisprudencial, prejudicada pela necessidade de reexame do acervo probatório dos autos, enunciado 24 da súmula do TSE, agravo o recurso especial não conhecido. Por oportuno, ressalto ainda que este colegiado também possui entendimento em Igual Norte, eleições 2020, prestação de contas, partido político, ausência de abertura de conta bancária, falha grave, fiscalização impossibilitada, ausência de registro de despesas, serviços jurídicos e contábeis, falha grave, confiabilidade afastada, aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, impossibilidade, desaprovação. Ante o exposto, peço venha para divergir do relator e voto pela desaprovação das contas. De ambas as contas, doutora? Imagem do pleno plenário. Então vamos colher o voto. Com a palavra o desembargador João Lages. Doutora Paola, vamos colher individualmente. Então como vota, inicialmente, o desembargador Carmo Antônio? Excelência, há divergência aí. Com a palavra o desembargador Carmo Antônio, que está na tribuna ao lado esquerdo. Se algum colega for antecipar o voto, eu analisarei melhor. Imagem direcionada ao desembargador Carmo Antônio, sua frente à tela do seu computador. Dembargador Carmo Antônio, homem de pé de parda, cabelos grisalhos. Imagem direcionada ao desembargador João Lages. Imagem em amplo do plenário. Não dá, não dá, não dá. Na próxima, deixa já publicação. Perfeito. Tá bom? Imagem direcionada ao desembargador João Lages, que está na sua mesa. Imagem novamente direcionada aos assentos do plenário. Atualmente ao lado direito, apenas um homem sentado nas primeiras cileiras. Imagem direcionada ao desembargador Paulo Madeira. À sua frente, a tela do seu computador. Desembargador está vestido com sua toga, é um homem de pele clara, cabelos e barbas grisalhas. Ao fundo, parede amadeirada do tribunal. É marcado algum que precisa contar com a minha presença, e que já se leve isso em conta. Tá bom? Não, tranquilo. Mas não dá mesmo para participar amanhã. Imagem ampla do plenário. Depois a gente vai ver isso daí, porque é bom sempre o giz membro participar. Em sua mesa, desembargador João Lages. Depois da sessão, a gente conversa sobre isso. O TSE, né, pela escola judiciária. Eu não estava nem lembrando disso. Tá bom. Novamente, imagem direcionada ao desembargador Paulo Madeira. Após o voto do relator, né, conhecendo... Em sua mesa, desembargador João Lages. Na verdade, Landa, é bom falar lá com o assessor para, quando trazer em bloco, trazer em face do resultado. Por exemplo, se for para aprovar, a gente põe em bloco tudo que é para aprovar. E quando é para aprovar com ressalva, a gente põe em bloco tudo naquilo. Porque fica mais fácil, até para certidão. Porque aqui, na verdade, não é em bloco. Eles estão separados, né, porque o relator votou pela aprovação do item 6 da pauta e a aprovação com ressalva do item 6 da assessoria. Então, eu vou falar com a Denise, e para a Denise estar atenta a isso lá, né. Então, após o voto do relator, aprovando com ressalvas a prestação... A primeira, né, item 5 da pauta. ...faz leitura dos papéis dispostos em sua mesa e também na tela de seu computador. Tá, anuncia o resultado. O TRE, Dom Apá, após o voto do relator, aprovando com ressalvas a prestação de contas de Jurema dos Santos Gomes e aprovando a contas de Joelma Souza Chagarmelo, é... vírgula... Divergiu, divergiu a doutora Paola Julienne, desaprovando, não é isso, doutora? Desaprovando ambas. Ponto. Pediu vista o ilustre desembargador Carmo Antônio. Os demais aguardam. Doutora Rafaela, continua ainda com a gente, né, doutora? Imagem ampla do plenário. Mas antes, com a permissão da doutora Rafaela e com a anuncia dos ilustres pares, eu submeto a ata da sessão anterior à aprovação, porque foi tudo muito rápido, né, e eu não fiz isso, doutor Velasmi, mas é uma falha que não causa anulidade absoluta, anulidade seria relativa, né. Mas todos estão de acordo, podemos aprovar, doutor Mário? Podemos aprovar, então está aprovada a ata da sessão anterior. Imagem direcionada ao desembargador João Rages, ainda em sua mesa, com os papéis em suas mãos. E aí vamos a chamar em julgamento em bloco, né, os itens 8, 9 e 10 da pauta. Ambos todos, aliás. É de relatoria da doutora Paola Santos. O item 8 é a prestação de contas 060867 de 2022. O interessado é Jim Davis Rocha de Almeida. O item 9 é a prestação de contas 0601108 de 2022. A interessada é Joaquina da Silva Ramos. E o item 10 da pauta é a prestação de contas 0601249 de 2022. O interessado é Ailton Silva dos Santos. Pelo que eu estou vendo na planilha, doutora Rafaela Priscila Borges Jara fará sustentação oral no item 9 da pauta, né. Ilustre e relatora, a vossa excelência está com a palavra. Imagem ampla do plenário. Graças para a prestação de contas de Jim Davis Rocha de Almeida, candidata ao cargo de deputado estadual pelo Partido Social Democracia Brasileira, PSDB. Imagem direcionada da doutora Paola, em sua mesa, fazendo eleito na tela de seu computador. Em todos os feitos, em parecer conclusivo, o núcleo de análise de contas eleitorais e partidárias sugeriu aprovação com ressalvas, em razão da abertura intempestiva de conta bancária, contrariando o disposto no artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 1, da Resolução TSE 23.607, de 2019. Em relação somente às contas de Joaquina da Silva Ramos, o órgão técnico adicionou que a candidata não juntou documentos fiscais para comprovação do pagamento de serviços contábeis, contratados no valor de R$ 300. Em estado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalva em todos os feitos. É o relatório. Relatório. Doutora Rafaela, a vossa excelência está com a palavra. Pois bem. Em pé na tribuna, localizado a lei de direito, doutora Rafaela, fazendo leitura na tela de seu celular. O órgão técnico, na CEP, questionou a ausência da apresentação da nota fiscal do serviço contábil, somente da nota fiscal. E eu gostaria de chamar a atenção da corte, no sentido de que foi apresentado, essa é uma prestação de conta com ausência de movimentação financeira, praticamente, tendo em vista que a candidata não recebeu recursos, ela somente doou para si mesmo o valor de R$ 2.300, R$ 2.000 e uma fração, não recordo o valor específico, mas foi R$ 2.000 e pouquinho, para justamente custear a prestação de contas, que é de obrigatoriedade do candidato. Mas ela não recebeu fundo partidário, ela não recebeu financiamento de campanha e nem outras doações de outras pessoas. E foi apresentado na prestação de contas o recibo do contador no valor de R$ 300. De acordo com o artigo 60 da resolução, 23.607, parágrafo 2º, a nota fiscal, o documento fiscal, ele pode ser substituído por outro documento idôneo que comprove a despesa que foi realizada. E, nesse caso, o recibo que foi apresentado é um documento idôneo. Ele demonstra lá o serviço prestado pelo contador, senão nós nem estaríamos aqui discutindo a prestação de contas dessa candidata. Porque o único lançamento que teve foi justamente do serviço jurídico e do serviço contábil. Então, assim, o órgão técnico se manifestou pela aprovação, mas com a devolução do valor de R$ 300. E, em razão disso, há necessidade da corte analisar essa questão da aplicação do parágrafo 2º do artigo 60 da resolução 23.607 para definir. Esse recibo, ele é idôneo ou ele não é idôneo? Porque aqui ele está substituindo o documento fiscal e ele está fazendo, às vezes, o documento fiscal. Então, em razão disso, nós pedimos a aprovação da prestação de contas e sem a devolução desse valor de R$ 300.00. São os termos. Imagem dos primeiros assentos do lado direito do plenário, onde podemos enligar as tribuna. Imagem direcionada ao procurador do Ministério Público, doutor Pablo. Imagem dos primeiros assentos do lado direito do plenário, eles opinaram pela aprovação com ressalva das contas de campanha dos interessados, em razão da intempestividade na abertura da conta bancária, destinada ao recebimento de doações para a campanha. Contudo, como oportunamente destacado pelo Ministério do Ministério Público, A Faga, ela não tem o condom de comprometer a regularidade das contas, e esse já é um desembargador Matias Neto e Paulo Madeira. No que se refere ao caso de Joaquina da Silva Mouros, quando a suposta ausência de comprovação do pagamento de serviços contábeis, necessário destacar que o valor total da despesa é de R$ 300,00, sendo, portanto, um valor irrisório quando analisado tanto em termos percentuais quanto em valor absoluto, em relação à somatória total de recursos movimentados durante a campanha. Além disso, a interessada procedeu à juntada do comprovante de transferência da mencionada quantia, emitido pela instituição bancária e apresentou ainda um recibo contendo a assinatura do contador que confirma o recebimento do valor em razão dos serviços contratados. Portanto, entendo que resta inequívoca a comprovação do pagamento e desnecessária a determinação da restituição do montante. Ante ao exposto, em consonância com os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, eu voto pela aprovação com ressalva das contas de Jim Davis Rocha de Almeida, Joaquina da Silva Ramos e Ailton Silva dos Santos nos termos do artigo 74, inciso 2, da resolução TSE 23.607, de 2019. É como voto. Imagem ampla do plenário, doutora Mili, encaminhando para o seu lugar. Imagem direcionada à mesa de João Lages, que está fazendo leitura nos papéis que estão dispostos em cima da sua mesa. O item normal da pauta? Ok, então vamos seguir a ordem a partir de agora. No item 1 da pauta, trata-se de uma ação de investigação judicial eleitoral, uma AIG, número 0601454, de 2022. O relator é o ilustre desembargador Carmo Antônio. O investigante é Jaime Domingos Nunes. Investigante também é coligação para mudar de verdade, investigados Clécio Luiz Vilhena Vieira e Antônio Pinheiro Teles Júnior. O ilustre relator está com a palavra. Senhor presidente, Ilúcio Spares, imagem ampla do plenário, todos acomodados em seus lugares. O público aqui presente, que nos acompanham pelas redes sociais, trata-se de ação de investigação judicial eleitoral, ajuizada por Jaime Domingos Nunes. Imagem direcionada à mesa do desembargador Carmo Antônio, que está fazendo a leitura dos papéis que estão em suas mãos, à sua frente o microfone e o monitor do seu computador. O desembargador pega uma caneta que está ao seu lado direito e faz algumas anotações. A Miller Dias Ferreira, influenciador digital conhecido por Picadinho, publicou vídeo no perfil dele no Instagram, no dia 5 de nove de 22, em que confessa possível o crime eleitoral em benefícios investigados. Afirmou também que, em relação a tal fato, submetido a apreciação judicial por meio da representação eleitoral número 0600-852-16-2022, proferiu-se sentença pela procedência da ação para aplicar multa a Miller pela realização de propaganda eleitoral paga na internet, por meio de redes sociais, a demonstrar que ele trabalhava a soldo dos investigados, já que não negou que celebrou o contrato e recebeu o pagamento. Sobre os três vídeos publicados pelo influenciador digital, afirmou que a veiculação deles aconteceu nos dias 1, 5 e 6 de nove de 2022, e, portanto, antes da apresentação da prestação de contas parcial dos investigados, ocorrida em 15 de nove de 22, sem que tivesse havido registro de contratos investigados com a Miller, a demonstrar a prática de Caixa 2 e abuso de poder econômico, já que houve gastos em atividades vedadas pela realização eleitoral. Ao final, pediu procedentes pedidos para caçar o registro ou diploma dos investigados. Em contestação, Clécio Luiz Vilhena Vieira e Antônio Pinheiro Teles disseram que não houve relação contratual entre a Miller e as suas candidaturas, e por essa razão, não houve qualquer registro de contratação na prestação de contas da campanha. Afirmaram também que a condenação de Picadinho na representação por propaganda paga na internet, resultou de trama bem articulada, pois levou os julgadores a acreditarem pela simples fala dele que estaria trabalhando para a campanha do investigado Clécio Luiz, em ação que não figuraram como parte e não tiveram oportunidade de apresentar contraditória e ampla defesa. Alegaram ainda que, na verdade, era notório o apoio de influenciadores na campanha de Jaime Nunes, quem, inclusive, patrocinou o encontro com eles, e que a relação de a Miller é com a candidatura dos autores e não com Clécio, pois o parceiro de vídeos dele, o fabuloso editor naqueles autos, ao final, pediram a produção de prova testemunhal, o acolhimento das preliminares e a improcedentes pedidos e anexaram os instrumentos. E aí, diversas manifestações, mas o fundo, o resumo é isso. E, por fim, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela rejeição das preliminares e, no mérito, manifestou-se pela improcedência dos pedidos, já que houve apenas vídeo da internet em que a Miller afirma atuar em favor da campanha de Clécio Luiz, porém, não houve demonstração de que a referida campanha se utilizou do conteúdo para angariar eleitores. relativamente à coisa julgada, alegou que a imutabilidade da decisão incide em relação a Miller Dias Ferreira, que não é parte dos presentes autos e que ela se refere à declaração dele de ser o responsável pela divulgação do vídeo, sem prejudicar ou favorecer os investigados. Também afirmou que, dos dois vídeos juntados da petição inicial, não se extraem a participação, a anuência ou ciência dos investigados quanto ao conteúdo deles. E, amparado nesses argumentos, pugnou pela improcedência dos pedidos. É o relatório. que haverá sustentação oral pela investigante Jaime e coligação para mudar. O doutor Vladimir e pelo investigado e também pelo Antônio Pinheiro Telli Júnior, o advogado Fábio Lobato. Então, doutor Vladimir, seja muito bem-vindo, boa tarde, bom trabalho, a vossa senhora está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Imagem direcionada ao doutor Vladimir, que está com sua toga, usa óculos, é um homem de pele clara, cabelo grisalho sem barba. Mais uma vez, fisicamente, doutor Mário, que nos vê na internet e aos demais que nos acompanham pelas mídias sociais, eu faço a minha descrição para aqueles que não podem nos ver, eu estou vestindo toga preta, um corduamento verde dos advogados, eu sou um homem de meia-idade, cabelo de grisalhos, estou vestindo por debaixo da toga um terno preto, gravata preta, sob uma camisa branca. Senhores, o caso é muito interessante, talvez seja um caso que, com certeza, qualquer que seja a decisão desse tribunal, é um caso que nós vamos ter oportunidade de discutir um pouco mais profundamente no Tribunal Superior Eleitoral, dada a magnitude do tema que está por trás dessa petição. De fato, como bem argumentado pela peça de defesa, não há problema em haver influenciadores digitais participando da campanha. Isso a legislação é tranquila com relação a isso. Tanto que, além desse, que causou essa espécie de transgressão, vários outros apoiaram todos os candidatos, até candidatos a deputado federal também. O que a legislação veda, a teor da sua letra, é o pagamento da propaganda eleitoral fora do controle da campanha. E é isso que aqui nós temos que avaliar. É esse que é o pano de fundo. A propaganda paga na internet feita por um influenciador digital. E isso não cai dos céus. Isso não foi fruto da imaginação desse advogado, isso veio de uma decisão judicial transitada e julgada em duas instâncias dessa casa. Como se vê, fica muito bem exposado no relatório e é uma questão muito interessante que nos traz o Ministério, a Procuradoria Regional Eleitoral, da coisa julgada entre as partes. É interessante isso porque se restringir somente nesse ponto, negando um fato jurídico e um fato ocorrido na realidade, seria como se olhássemos para a lua vendo a gravidade que nos mantém e que nos fazem as marés ignorar se fosse a gravidade do sol. porque a força da gravidade do sol não está na relação jurídica da terra com a lua. A mãe que teve o seu filho e no momento ela não identificou o pai, ela nunca mais vai poder identificar, ela não vai poder registrar, porque naquele momento a relação jurídica era entre a mãe e a prole. Então, nós temos um fato que além de ter acontecido no campo da realidade, foi trazido à luz do judiciário onde houve sim toda a digressão probatória, respeitando todos os limites da ampla defesa e foi-se atribuída uma multa e constatado tanto em sentença como em acordo que houve a propaganda irregular e ela não pode gerar frutos. Nós verificamos então uma, por exemplo, um transporte irregular de eleitores nós vamos investigar depois para ver quem fez mas naquele momento a relação é entre a polícia federal e o infrator e aquelas pessoas que estão ali no carro. A investigação ela se presta as coisas que acontecem no dia a dia elas se prestam para alimentar. Nós não podemos trabalhar dentro de um aspecto doutrinário retórico e ignorar um fato que não foi trazido que não foi simplesmente colocado numa petição de maneira leviana. esse tribunal avaliou a conduta naquele processo originário a parte nunca negou ter recebido nunca negou ter contratado pelo contrário disse que o fez sobre efeito de embriaguez que não foi comprovado. Então temos um fato que constitui um ilícito que é uma propaganda paga por influenciador digital nas redes sociais e que ensejaria independente já dentro da nova arcabouço independente da potencialidade mas com uma gravidade tão forte quanto a gravidade solar sobre a lua e sobre a terra tão grave quanto a gravidez desejada ou indesejada que gerou o resultado filho ou filha então a gravidade é relevante nesse caso e muito relevante de outra forma houve a possibilidade de desconstituir essa sentença judicial mas transitou julgado optou-se por não se desconstituir e aqui nesse processo por alegação excelências com todo respeito uma alegação no sense não claro que não tem contrato não está na prestação de contas quando que um caixa dois está na prestação de contas exatamente o contrário nunca está nunca está numa prestação de contas então não está na prestação de contas e então não aconteceu não existe e não pode não pode ser atribuída a gravidade que é o desrespeito como diz muito bem o ministro Alexandre de Moraes ao valor ao valor do desequilíbrio ao valor do preceito esculpido da propaganda eleitoral então com essa com essa sustentação que pretende é trazer o que realmente está sendo julgado que a propaganda irregular paga na internet por um influenciador digital é isso que se julga do qual não se desincumbiu a defesa de pelo menos desconstituir o trânsito e julgado de mostrar que realmente não houve essa propaganda quando esse tribunal sedimentou que ela existiu que ela foi paga que ela foi irregular nós pedimos pela procedência dos pedidos já agora nesse momento pela cassação dos mandatos do senhor Clécio Luiz e de Antônio Pinheiro Telles com esses argumentos que modestamente de uma forma que eu peço perdão pela indignidade que posso ter trazido em algum momento da minha fala pedindo que esse tribunal dê valor às decisões que ele mesmo emite e reconheça que o fato verdadeiro ele tem que ser julgado olhado pelo lar jurídico não da forma que pretende ou que induz a defesa e como acolhe o parecer ministerial mas pela realidade que é e que se impõe que foi o desequilíbrio da campanha eleitoral de uma forma de dinheiro não declarado pela campanha do atual governador com essas palavras eu encerro agradeço imagem ao plenário doutor Vladimir ao lado esquerdo e doutor quadro ao lado direito em pé nas tribunas com certeza muito obrigado senhores boa tarde nós que agradecemos doutor Vladimir o senhor sempre muito um gentleman parabéns vamos ouvir então agora o doutor Fábio Lobato doutor Fábio muito bem-vindo tá bom seja receba a nossa acolhida e vossa excelência está com a palavra para a sustentação oral saúdo primeiramente vossa excelência presidente imagem direcionada doutor Fábio que está vestido com sua toga é uma mente pele clara cabelo escuro curto usa óculos em nome do qual cumprimento todos os membros dessa igreja curto especializada imagem direcionada nos assentos do lado direito do plenário onde podemos ver também doutor Fábio na tribuna em nome do doutor Samuel Falavinha que sempre nos enriquece aqui com seu conhecimento e serventuários em geral após excelente relatório imagem direcionada à tribuna de doutor Fábio do relator e a bela sustentação do amigo advogado Vladimir Belmeno me resta contrapor excelências essa surpreendente engenharia jurídica criada pelos investigantes pretendem os autores aqui responsabilizar em resumo os investigados por terem segundo a sua em sua tese pago para um dito influencer chamado picadinho para que ele gravasse em dois vídeos vídeos com anedotas vídeos amadores que foi publicado em seu perfil em rede social com críticas jocosas ao candidato Jaime Nunes deste vídeo destas divulgações teve uma condenação ocorreu uma representação que foi condenado aqui pela corte já transitou em julgado e processado apenas contra o picadinho Clécio e Telles não participaram de suas defesas não participaram dessa lide em suma toda a artilharia da parte autora está resumida nesta representação para propor a terrível AIG ação de investigação judicial eleitoral com o pedido de cassação dos mandatos do governador do vice-governador torná-los inelegíveis governador e vice-governador eleitos em primeiro turno com 222.168 votos torná-los inelegíveis repito por oito anos e realizar novas eleições é uma tarefa árdua arrojada para quem tem em sua artilharia repito uma condenação de representação de Picadinho pois bem o Picadinho é tem um nome chamado a Miller ele é um jovem humorista que produz conteúdos em sua em seu perfil de Instagram de anedotas paródias até de um certo gosto discutível mas circulou por um dia graças a eficiência da defesa de Jaime e conseguiu imediatamente retirar os vídeos da sua postagem durante a campanha eleitoral ele publicou esses dois vídeos e também publicou um terceiro vídeo esse terceiro vídeo já foi um vídeo em resposta a uma suposta ameaça a demissão da sua mãe da prefeitura municipal de Macapá a ameaça a resposta foi direcionada ao candidato Jaime Nunes em que ele seria estaria pedindo pela demissão da sua mãe prefeitura municipal de Macapá com os prefeitos Antônio Furlan é o principal apoiador da candidatura de Jaime Nunes e ele entendeu ali que ele estava sendo ameaçado e nessa gravação ele afirma que fez mídia para Clécio que assim como ele fez mídia para Clécio ele também tinha outras pessoas que fizeram mídia para o Jaime mas que não teria problema nisso na visão dele porém toda a representação e aí após a citação aqui nós tivemos cuidado de examinar a representação nós verificamos que não há em nenhum movimento processual qualquer outro qualquer indício que possa levar a crer que houve o pagamento por esses dois vídeos muito menos pelo Clécio há sim nos autos e aí já nesses autos a prova de que o investigante Jaime Nunes promoveu inclusive encontros com blogueiros e influências e agora doutor Vlad acaba de revelar aqui que foi muito bem orientado a não declarar na prestação de contas que o caixador não se declara quanto ao acórdão citado pelos investigantes o próprio Ministério Público Eleitoral em seu parecer trouxe a informação de que ele não se amolda nem de longe ao caso presente são situações completamente distintas fala-se de uma contratação de aplicativo com gasto de 250 mil reais não tem nenhuma relação com essa com este caso concreto ocorre que como dito pela parte autora Picadinho foi alvo de uma representação e condenação transitada e julgada por ter realizado propaganda paga na internet só não se sabe pago por quem porque o pagador não estava naquela representação então não pode não pode se trazer para esta AIGE como prova emprestada se Clécio e Teles não estavam naquela representação para se defenderem nem mesmo o trânsito julgado tem relevância nesse caso porque como se sabe o trânsito julgado ele somente se opera entre as partes Clécio e Teles não eram partes repito pela décima vez naquela representação Excelências com a máxima venha não há naqueles altos além de uma ameaça infantil de um garoto pobre desesperado com a ameaça de demissão da sua mãe qualquer outra prova de que houve pagamento para a divulgação daqueles vídeos na minha opinião humilde eu penso que era uma tentativa dele querer lacrar na internet era o assunto do momento eleições nada mais do que isso sobre as sobre as alegações de que Picadinha confessa com a máxima venha doutor Vlad eu peço aqui para ler um trecho da defesa do Picadinha naquela representação doutor Fábio pega os papéis que estão expostos na minha tribuna e faz a leitura certamente traduz a ausência de lucidez ao conteúdo expressado nesse determinado caso em estudo além de ausência de vontade livre e consciente do representado o representante não apresenta o único documento que formalize qualquer tipo de acordo entre o representado e o candidato Clécio Luiz portanto excelência tendo em vista que o ora representado não praticou qualquer ato configurador de lícito a ser apurado mediante o ajuizamento da exordial representação em comento considerando ainda a fragilidade das provas acostadas aos presentes altos e que se pautam a fazer somente ilações portanto a defesa de picadinho chamou a tese autoral daquela representação de meras ilações e não concordou ou simplesmente ficou silente como diz a acusação não me parece aqui que houve qualquer confissão excelência porém a confissão artigo 391 e 392 ela não se pode também não se presta para prejudicar terceiros ela não se presta para prejudicar nem se fosse lites com sorte tampouco terceiros de outro processo ainda mais quando se atinge direitos indisponíveis que é o caso juntaram ainda importante frisar dois vídeos um de Rariomar e um outro de crítica em relação a Jaime Nunes foi impugnado porque não tem qualquer relação com a AIG que se discute não tem nem é citado ou faz qualquer menção na petição inicial de o porquê da juntada daqueles vídeos é um documento estranho esta lide portanto excelência já me encerrando não há como configurar tudo que foi dito abuso de poder nem tão pouco gravidade suficiente para interferir na normalidade e legitimidade do pleito qualquer cogitação em contrário está-se fatalmente aqui ignorando os princípios da ampla defesa contraditório soberania popular devido ao processo legal e o estado democrático de direito então pelo exposto requer que seja esta AIG julgada totalmente improcedente são os termos muito obrigado obrigado doutor Fábio agradecemos e vamos ouvir agora o Ministério Público Eleitoral doutor Fábio está com a palavra obrigado senhor presidente excelentíssimo relator imagem direcionada à mesa do procurador do Ministério Público doutor Fábio está fazendo leitura na tela do seu notebook vou aproveitar a ocasião para fazer algumas considerações do quanto foi dito aqui da tribuna primeiro quanto a formação ou não da coisa julgada os efeitos da coisa julgada relacionados o impacto da coisa julgada no outro processo a esse que agora vem a apreciação a solução é extremamente simples o código do processo civil e a doutrina jurisprudência reconhecem que a coisa julgada não opera sobre os fatos eventualmente reconhecidos e por óbvio só tem efeito pelas partes então ainda que os fatos eventualmente reconhecidos naquele outro processo dissessem respeito à presente imputação de abuso de poder isso não vincularia a corte a única coisa a qual a única decisão a qual a corte está vinculada é uma condenação por propaganda irregular e a condenação em si o título condenatório não pode ser desfeito e não pode ser contrariado e é isso então por óbvio aquilo que foi decidido não vincula o tribunal mas há mais além de não vincular há que se recordar que existe uma distinção conceitual e legal entre os efeitos diretos da sentença sobre os quais opera a coisa julgada e aquilo que a doutrina chama de os efeitos anexos ou acessórios do julgado que por óbvio sobre eles não há vinculação às partes e à corte mas que sim recai um dever argumentativo um ônus argumentativo de se enfrentá-lo e é o que há aqui o Ministério Público Eleitoral após afastar qualquer dúvida ao ver do Ministério Público Eleitoral afasta-se qualquer dúvida quanto à incidência automática do título condenatório porque as partes são distintas e porque os fatos sobre os fatos não há incidência da coisa julgada o Ministério Público Eleitoral entende que também não restou configurado o abuso justamente porque se está a enfrentar um único vídeo ou dois vídeos de um influencer que não consegue e que a partir dele não é possível extrair gravidade suficiente a abalar a legitimidade a igualdade de oportunidades e o processo eleitoral esse único vídeo não é ou não se encaixa na moldura fática definida pelo TSE para reconhecer eventual abuso de poder na hipótese de influencers e como o Ministério Público Eleitoral transcreveu o julgado na sua manifestação era uma hipótese em que havia a utilização de pessoas jurídicas os valores eram expressivos e tudo isso restou demonstrado não é o que ocorre aqui então de forma síntese de forma sintética essa é a manifestação do Ministério Público Eleitoral e pela ao final ser julgado improcedente a ação a ajuizada pois bem então vamos devolver a palavra a indústria relativa do lado esquerdo do plenário excelências as duas preliminares que está fazendo leitura a primeira delas é de inércita da petição inicial que eu estou aqui rejeitando porque no rito da ação de investigação judicial eleitoral ela permite ampla instrução probatória e não exige laço probatório mínimo para se admitir a demanda então nesse contexto rejeita essa preliminar todos de acordo rejeitando a vossa excelência pode prosseguir a outra excelência de legitimidade passiva da coligação investigada essa preliminar já havia sido afastada pelo meu antecessor ao argumento de que as sanções previstas no artigo 22 inciso 14 da lei complementar 6490 de cassação de registro ou diploma e de legitimidade não podem alcançar as pessoas jurídicas então eu estou aqui amparado nesses mesmos fundamentos utilizados confirmando o acolhimento da preliminar e por estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade ao exame do mérito eu conhecendo dos pedidos da AIG perfeito todos de acordo então estão afastadas as duas preliminares de inépcia da inicial e de legitimidade passiva da coligação vossa excelência pode prosseguir no mérito excelência em sua mesa desembargador Carmo Antônio penso que depois do relatório e depois das manifestações esclarecedoras dos dois advogados eu resumidamente abordarei os principais aspectos antes de adentrar nessa questão de fundo da demanda relativa ao suposto abuso do poder econômico eu vou enfrentar a prejudicial de nulidade de provas levantadas pela defesa dos investigados sobre a alegação de ausência de contraditório naqueles autos então essa questão se misturou muito com o mérito então é por isso que eu estou analisando nesse contexto e não como preliminar eu estou registrando aqui que não prospera essa alegação dos investigados porque submeteu-se à prova a manifestação das partes inclusive houve manifestação específica da defesa sobre o conteúdo dela e no tocante à questão de fundo ou seja o alegado abuso de poder econômico pela prática de caixa 2 e realização de gastos em desacordo com a legislação eleitoral a Constituição Federal previu a necessidade de proteger a legitimidade e a normalidade das eleições contra o abuso do poder econômico e nessa mesma linha o artigo 237 capta do Código Eleitoral quando ele estabeleceu que a interferência do poder econômico que o desvio e o abuso do poder de autoridade em desfavor da liberdade de voto serão coibidos e punidos e nesse contexto todo no caso dos autos a tese dos investigantes é de que ficou configurado o poder o abuso de poder econômico porque os investigados deixaram de registrar a despesa com a contratação do influenciador digital a Miller que teria sido reconhecida em outra ação por meio de acordo que considerou caracterizada a propaganda eleitoral paga na internet contudo a mesma conclusão a que chego e é a conclusão dessa corte naqueles autos ele apurava a irregularidade na propaganda praticada pelo influenciador digital mas ela não vincula o julgamento conforme a defesa e também o procurador eleitoral porque no julgamento dessa nossa ação se apura a prática de abuso de poder econômico já que as ações são autônomas e os requisitos para a configuração dos líderes são distintos então nesse contexto todo inclusive estou juntando aqui tranquila a jurisprudência do TSE no sentido de que o abuso de poder reclama análise de critério qualitativo em evidência e indícios concretos de que se proceder ao aviltamento da vontade livre autônomo independente do cidadão eleitor então por essas razões e outras que eu alinhavo aqui no meu voto eu não eu vejo fragilidade probatória da suposta contratação do influenciador digital pelos investigados nas eleições de 2022 porque esse fato não ficou demonstrado lá e inclusive houve a leitura por parte do advogado da defesa e confirmado pelo ilustre procurador eleitoral também houve ausência de comprovação da participação da anuência ou ciência deles com o conteúdo do vídeo impugnado e ainda a ausência de gravidade do ato consistente em um único vídeo e de um único influenciador digital e eu não posso ver isso como como um fator que possa respaldar essa aje então na esteira desse parecer ministerial e eu estou votando pela improcedência dos pedidos esse é meu voto excelência presidente acompanha integralmente o relator eu também acompanho o relator presidente eu acompanho o relator o resultado TRE por unanimidade rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva da coligação investigada conheceu da ação e por unanimidade rejeitou as prejudiciais de nulidade das provas por ausência do contraditório em relação a prova emprestada e no mérito pelo mesmo quórum julgou improcedente o pedido deduzido na inicial tudo nos termos proferidos no voto do ilustre relator obrigado então doutor Vladimir sempre bom tê-lo obrigado doutor Fábio sempre bom também partilhar com vossas excelências nesse momento de conhecimento e muito e muito né muito conhecimento jurídico né é isso aí obrigado mesmo vamos ao item 2 da pauta então na grava regimental na representação 0601542 de 2022 relatora é a juíza paula santos o agravante no caso é o ministério público eleitoral tendo como agravada silvia nobre lopes e maitê luzia mastope martins terceiro interessado é jori elson brito nascimento jori elson brito nascimento é uma continuação de julgamento em que no dia 17 de abril de 2023 o tribunal regional eleitoral da uma parte em sessão ali realizada por maioria conheceu a questão de ordem e no mérito após o voto da relatora manifestando-se pela continuidade de sua competência divergiu o juiz João Lages naquela data em continuidade de julgamento colheram-se os votos dos juízes Mário Júnior e Matias Neto que rejeitaram a questão de ordem para manter a competência da juíza relatora para o processo dos para o julgamento dos processos referentes às eleições de 2022 exceto nos casos em que o seu irmão figurá como parte interessada diretamente no julgamento o julgamento naquela ocasião foi suspenso em razão da ausência justificada do juiz Paulo Madeira aguardaram não antecipar o voto aguardaram o retorno do doutor Paulo o juiz Orlando Vasconcelos e Carmo Antônio então eu concedo em continuação de julgamento eu concedo a palavra ao ilustre juiz Paulo Madeira senhor presidente eminente corrigidor eminentes pares em sua mesa desembargador Paulo Madeira advogados advogadas presentes e por videoconferência todos que nos acompanham senhor presidente eu acompanhei porque esse debate ele foi travado antes das minhas férias e eu acompanhei quando vossa excelência fez a sustentação do seu voto a razão que vossa excelência entendia naquela ocasião não acompanhei o segundo momento dos votos que divergiram do doutor Mário Júnior e do doutor Matias Pires Neto mas eu estou muito seguro para acompanhar a vossa excelência o relator o eminente relator pelo seguinte o parágrafo 3º do artigo 14 do código eleitoral que é a razão que foi utilizada como fundamento para suscitar o impedimento e aqui é importante que a gente ressalte isso que enfatize aqui não se está tratando de qualquer exceção de suspeição não é isso ninguém está discutindo sobre a idoneidade interesse outro não é da eminente magistrada doutora Paola Julien que todos nós conhecemos e reconhecemos como uma magistrada idônea que se ela se deparasse com alguma situação que ela entendesse pertinente declarar sua suspensão ela iria fazer não há dúvida quanto a isso mas o parágrafo 3º do artigo 14 do código eleitoral ele não trata de suspensão ele trata de impedimento e a leitura é muito muito clara no sentido que da homologação da respectiva convenção partidária até a apuração final da eleição não poderão é taxativo isso não poderão servir como juízes dos tribunais eleitorais ou como juiz eleitoral o cônjuge parente consanguíneo essa figuração de legítimo e ilegítimo isso está superado não existe mais porque isso foi superado de qualquer modo é a redação originária lá até o segundo grau de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição então o irmão da eminente magistrada doutora Paola ele foi registrado na circunscrição porque como o TRE julga as matérias relacionadas com o pleito eleitoral que ocorreu no estado em todo o estado do Amapá e ele era de um de um partido que portanto concorreu numa jurisdição que é abarcada pela atuação da eminente magistrada eu entendo que é o caso que se enquadra perfeitamente nesse impedimento que o código eleitoral trouxe e a razão para isso me parece que realmente é muito clara também o legislador o que ele quis foi exatamente impedir que ainda que de forma indireta o julgador que tem algum parente alguma pessoa nessas condições que o parágrafo terceiro traz no artigo 14 que essa pessoa possa participar porque ainda que não fosse um processo diretamente relacionado com ele mesmo com o irmão da eminente magistrada mas é inegável que as ligações partidárias elas permanecem como aqui se está tratando de uma ação que em tese pode levar até a perda não é do mandato eletivo então é claro que isso vai ter repercussão inclusive em configuração de partido é uma configuração direta se fosse uma questão menor uma questão relacionada com prestação de conta ou com outra eu acho que seria até defensável em tese alguma ostentação mas aqui não aqui pode ter uma implicação direta sobre todo o partido ao qual ele pertence a coligação ao qual em tese pode ser beneficiado o partido ou a coligação a qual ele pertence em razão das implicações também tudo em tese que são possíveis de modo senhor presidente eu estou votando no sentido de acompanhar integralmente o voto de vossa salência no sentido de declarar que está configurado configurada na hipótese o impedimento previsto no artigo 14 parágrafo 3º do código eleitoral esse é o meu voto perfeito como vota a juiz Orlando das pancela assentos vazios obrigado senhor presidente boa tarde a todos e ministérios e do procurador regional eleitoral senhor presidente eu devo registrar inicialmente em sua mesa a conduta da ilustre magistrada Paola Julien por trazer a essa corte essa discussão de tamanha importância o desembargador do mundo das conselhas faz algumas anotações nos papéis de esposo em cima de sua mesa divergindo inicialmente no início deste julgamento obviamente de modo que me deixa muito tranquilo acompanhar a vossa excelência como já bem pontuou o doutor Paulo Madeira sobre os preceitos e a taxatividade do parágrafo 3º no artigo 14 então sem muitas delongas eu acompanho integralmente o voto proferido nesta assentada pelo doutor Paulo Madeira por acreditar e me tranquilizar neste mesmo sentido obrigado imagem amplo do plenário para o desembargador para o desembargamento excelência eu quero ver como é o meu voto é desempate então excelência eu vou pedir vista e eu vou apreciar com maior vagar em sua mesa desembargador Carmo Antônio eu acompanhei atentamente os votos e inicialmente eu estava convencido desembargador Carmo Antônio faz leitura nos papéis dispostos em cima da sua mesa da divergência do voto e agora com os dois votos agora de convicção dos dois colegas eu vou pedir vista porque eu vou apreciar com profundidade já que é um voto desempate e realmente é de muita responsabilidade como tem sido todos os votos aqui que todos proferem mas desempate é uma situação bem delicada porque o tribunal está absolutamente dividido três no sentido e três em outro sentido é verdade vossa excelência tem essa experiência de quem já participou de muitos julgamentos assim realmente exige do magistrado uma reflexão ainda mais num ponto tão sentido como esse que foi colocado aqui que está em julgamento nessa questão de ordem então é um simples resultado o tribunal regional eleitoral em continuidade após os votos dos juízes Paulo Madeira e Orlando Vasconcelos acompanhando a divergência pediu vista o desembargador Carmo Antônio vamos prosseguir então ao item três da pauta é a prestação de contas eleitorais doutor Paulo Madeira 0600 992 de 2022 interessado no caso é Raimundo de Nazaré Cavalcante da Silva o ilustre relator está com a palavra imagem é o 992 só para confirmar que eu tenho 992 eu estou com dois da minha relatoria hoje isso item três da pauta perfeito senhor presidente eu vou abreviar eu vou abreviar eu vou abreviar fazer um resumo para a gente ganhar tempo o presente caso de trata de prestação de contas de Raimundo de Nazaré Cavalcante da Silva foi candidato ao cargo de deputado estadual pelo partido social-democrata PSD o núcleo quando foi fazer análise de todos de tudo que foi apresentado ele entendeu que havia uma falha com relação ao prazo né e e opinou o núcleo técnico nosso no sentido de apenas aprovar com ressalva aí a divergência ficou por conta do entendimento do eminente representante do Ministério Público Eleitoral que entende que além dessa falha que seria a falha relacionada com o tempo com não entregar no prazo certo haveria uma outra falha mais grave que no entender do eminente Ministério Público Eleitoral justifica a desaprovação pois ele entende que não ficaram provados os trabalhos relacionados com serviço advocatício e serviço de contadoria então esse é em síntese o relatório a divergência foi o início e o processo portanto veio concluso para a decisão esse é o relatório senhor presidente eu só ouvi o Ministério Público Eleitoral Obrigado senhoritíssimo presidente senhoritíssimo relator senhoritíssimo julgador senhoras e senhores a matéria que o Ministério Público Eleitoral se insurgiu já é de conhecimento dessa corte em síntese entende o Ministério Público que os serviços devem ser efetivamente comprovados a execução do serviço ou a execução a entrega do bem do serviço deve ser efetivamente comprovada não basta a mera apresentação da nota fiscal e isso como regra para todos os serviços que uma campanha eventualmente venha a contratar mas no caso em comento há um agravante porque não se trata ou melhor além dessa impugnação que dá conta da não prestação da não comprovação efetiva e da não apresentação de documentação detalhada para cada um dos serviços então o Ministério Público Eleitoral parte de duas premissas o serviço deve ser comprovado e deve ter documentação detalhada indicando como aquele serviço foi prestado qual o valor pago o que de fato foi feito o que foi entregue etc então além desses dois fatos há também aqui despesa com pessoal e aí não é uma circunstância não é uma mera não é uma mera compreensão do Ministério Público Eleitoral da necessidade de comprovação a partir de parâmetros específicos porque a resolução 23607 no seu artigo 35 inciso 12 diz as despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas prestadoras de serviço dos locais de trabalho das horas trabalhadas da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado então aqui a resolução 23607 para toda e qualquer despesa de pessoal exige relação das pessoas local de trabalho horas trabalhadas especificação das atividades executadas e o último item é muito importante justificativa do preço contratado porque o legislador sabe que essa é uma das formas pelas quais se esvai o dinheiro público a justificativa a imposição da justificativa do preço contratado é para limitar que o prestador de contas indique todo e qualquer valor para todo e qualquer serviço não é uma exigência do Ministério Público Eleitoral a resolução 23607 exige essa comprovação a partir desses elementos eles são imprescindíveis a prestação de contas e a falta deles em seja violação expressa ao parágrafo 12 do artigo 35 é a manifestação ilustre relator com a palavra o ministério e o núcleo técnico são convergentes com relação ao primeiro aspecto em controverso que houve uma falha de apresentação fora do prazo enfim então o cerne da questão que se debate aqui é saber se deve ou não haver a reprovação das contas por conta dessas falhas que sua excelência o eminente representante do Ministério Público Eleitoral aponta seriam falhas relacionadas com a não especificação do trabalho em síntese mas aqui no voto que eu trago também escrito eu vou fazer um resumo o que eu estou dizendo é que o próprio Ministério Público Eleitoral quando ele vai narrar sobre essa falta de detalhamento ele abriu um parágrafo para dizer para citar para fazer referência dizendo a título ilustrativo a situação do fornecedor é o Barbosa da Silva a um instrumento contratual de prestação de serviço firmado entre ele e Raimundo de Nazaré Cavalcã da Silva que especifica como seu objeto o serviço de militância e mobilização essas matérias aqui já foram na verdade enfrentadas pelo nosso tribunal em algumas outras situações e de fato já tivemos julgamentos aqui desde a época que o eminente juiz federal Juscelio compunha a nossa corte que já entendia no sentido de que essas falhas eventuais elas podem até ser discutidas mas em outra seara em outra esfera em ação própria não seria objeto de discussão dentro da prestação de conta que verifica que tem a finalidade precípua de verificar a adequação solene com relação a eventual declaração que não seja totalmente donha desvio etc isso pode ser objeto de uma outra ação própria se for o caso mas aqui para fim de prestação seria impossível nós considerarmos que um serviço de militância tivesse um detalhamento exaustivo o que que seria uma uma atuação de militância teria que estar tantas horas da manhã em tal local quer dizer são detalhamentos são atividades que pela própria natureza elas não tem como fazer um detalhamento tão preciso o importante é que se faça referência no documento que aparelhou a prestação de contas e me parece que fazendo isso pelo menos para essa finalidade que é a finalidade da resolução 23607 de 2019 me parece que cumpre bem o seu papel então senhor presidente sem mais delongas eu estou acolhendo apenas o entendimento do núcleo do NACEP no sentido de aprovar com ressalva apenas pelas outras falhas relacionadas com o prazo é o meu voto todos de acordo não havendo desvergência contas aprovadas com ressalva ainda vossa excelência é juiz Paulo Madeira no recurso de representação 060 1533 de 2022 origem Santana recorrente o ministério público eleitoral e recorrido Lucas Abraão Rosa Cesar de Almeida o relator está com a palavra o presidente aqui no caso é o recurso relacionado o desembargador Paulo Madeira que está fazendo a reforma que busca a reforma da decisão que julgou improcedente a representação formulada pelo ministério público eleitoral onde acusa o recorrido de ter praticado derramamento de Santinhos é aquela matéria que a gente já discutiu aqui inúmeras vezes eu já fui vencido em vários desses processos em síntese o ministério eleitoral afirma que os servidores públicos que fizeram a colheita de provas eles gostam de fé pública em contrarrazões Lucas Abraão que é a parte recorrida aqui alega preliminamente a ausência de identificação da autoria tendo em vista que ficou consignada a decisão que não há comprovação de que existe o liame entre o material probatório e o representado no mérito afirma que não é possível a aplicação da multa sem a notificação do infrator em síntese esse relatório do senhor presidente naqueles casos de derramamento de Santinho que a justiça não acolhe essas teses não tem acolhido em síntese o relatório ministério público eleitoral doutor Pablo reitero manifestação Sr. Presidente eu também fazendo aqui a ressalva que eu já fiz em outros julgados eu entendo que nessas matérias relacionadas com o chamado derramamento de Santinhos essa prática que é uma prática nefasta ao processo eleitoral é uma prática que representa uma ofensa mesmo é o equilíbrio das campanhas implica muito das vezes em abuso do poder econômico do abuso do poder político enfim isso é uma é uma praga por assim dizer utilizando uma linguagem mais coloquial do nosso sistema eleitoral isso vem de longos anos eu até hoje às vezes eu tenho dificuldade até de entender na visão dos candidatos qual o que é o ganho o que é que representa encher de Santinho nas portas de escola no dia de eleição deve ter alguma razão para isso eu não descobri qual porque continuo fazendo isso infelizmente apesar de todas as regras mas no caso presente aqui a grande questão é que não veio uma prova muito robusta com relação a um elenco muito grande de fotografias e de identificação do local de votação ficou muito vago vieram duas fotos que foram postas aqui pelo Ministério Público Eleitoral embora o Ministério Público Eleitoral diga que foi de forma exemplificativa mas de fato aqui não dá para se tirar uma conclusão pelo menos com muita segurança de que nesse caso estava havendo o famigerado derramamento de Santinhos então para não ser cansativo eu vou votar no sentido de manter na íntegra a sentença e portanto eu vou votar no sentido de não acolher o entendimento do eminente representante do Ministério Público de que não houve a comprovação porque entendo que não houve a comprovação da autoria de que o candidato ter sido ter praticado a irregularidade que foi aportada então eu estou negando provimento ao recurso seguindo os precedentes do nosso tribunal é o meu voto eu voto então vamos colher imagem ampla do plenário os embargadores acomodados em seus lugares sem movimentação acompanho o relator presidente juiz Orlando Vasconcelos eu acompanho presidente juiz Carmo Antônio também acompanho o relator excelente juiz Mário Júnior com relator presidente integralmente juiz Matias Neto com relator presidente eu também acompanho o relator e anuncio o resultado do Tribunal Regional a unanimidade conheceu e negou provimento ao recurso do seu voto conferido pelo relator vamos agora ao item 7 da pauta doutor Orlando é a representação número 060 1527 de 2022 origem é Santana representante ao Ministério Público Eleitoral representadas são Alessandra Furtado de Souza da Silva a coligação Amapá para Todos que é uma federação PSB cidadania republicanos PP PL PDT União e Solidariedade o ilustre relator está com a palavra imagem do plenário imagem direcionada à mesa do desembargador Orlando Vasconcelos aqui trata-se de representação eleitoral formulada do Ministério Público Eleitoral infácio Alessandra Furtado Souza da Silva da coligação Amapá para Todos confito de imputar de multa por derramamento de material impresso de campanha próximo ao local de votação nas eleições de 2022 na representante em síntese que no dia 2 de outubro de 2022 na data do primeiro turno das eleições gerais constatou na cidade de Santana a realização da prática conhecida como voo da madrugada havendo havendo o derramamento de material de propaganda eleitoral dos representados no entorno das escolas Maria Catarina Dantas de Búrcio e José Ribamar Pestana ambos locais de votação assevera que foram encontrados nos locais de votação um total de 53 santinhos da candidata representada e que a vultuosa quantidade de impressos despejados no local de votação revela ser impossível que outras pessoas além dos representados pudessem tê-las em depósito disponível para divulgação no dia da eleição acompanhe a exordial cópia do procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público para apuração dos fatos contendo relatório de fiscalização além de registros visuais e audiovisuais do ocorrido afinal requer a procedência da representação condenando os representados ao pagamento de 5 mil reais referente à multa prevista no parágrafo primeiro do artigo 37 da lei 9.504 de 97 em defesa a primeira representada Alessandra Furtado de Souza da Silva alega em apertada síntese que para a caracterização do ilícito é necessário que o autor tenha praticado ou tenha ao menos autorizado a referida prática afirma que não há nos autos qualquer prova neste sentido visto que as imagens anexadas não mostram a representada espalhando a propaganda pela via pública ou ao menos a sua presença no local onde o terceiro o fazia tal conduta restaria aprovada a duas que as imagens acostadas a inicial são possíveis ver apenas dois santinhos da representada em meio a tantas propagandas de outros candidatos não sendo razoável que se considere que apenas um material seja equivalente ao termo de derramamento de material de propaganda pontua para que para que as fotos não comprovam o local e de onde o material foi registrado não constam nas imagens da placa da rua ou qualquer item capaz de identificar o local como local de votação ou das vias próximas desse modo requer que seja julgado em procedente a representação diante da inexistência da autora da anuência da mesma dos fatos narrados na inicial somado a fragilidade das provas acostada a coligação mapa para todos em sua contestação arguiu sua ilegitimidade passiva tendo em vista que a representação trata de derramamento de material de candidatura proporcional esclarecendo-se sua coligação formada por cargo nas eleições majoritárias de governador e vice-governador redistribuído os autos a esta relatoria ante o término da competência dos juízes auxiliares é o relatório presidente relatório doutor Pablo Ministério Público senhor presidente isso é bastante breve presidente caso aqui quanto ao tema de fundo a discussão jurídica é idêntica com o processo anterior com algumas ressalvas há aqui um vídeo que foi acostado pelo Ministério Público Eleitoral por ocasião do ajuizamento inicial esse vídeo demonstra a localidade em que o local em que foi colhido esse elemento demonstra que havia derramamento de santinho demonstra que se tratava de um local de votação demonstra que havia material de campanha daquela candidata específica para além disso quanto a responsabilidade o Ministério Público Eleitoral também sustentou e segue a sustentar que a própria resolução ao definir a forma como se vai identificar ou responsabilizar o candidato indica que as circunstâncias do caso hão de ser tomadas em conta para definir a responsabilização ou não do candidato justamente para que não haja uma responsabilidade objetiva mas que se permita que a Justiça Eleitoral enfrente a ocorrência ou não de derramamento e a possibilidade de aquilo escapar ao controle ou não da campanha cuja última responsável por óbvio é a candidata então no caso em comento como dito há um significativo material de campanha em local de votação isso é incontroverso isso está demonstrado além de ser incontroverso o material de campanha é autêntico ou seja é da candidata e por certo saiu de sua responsabilidade da responsabilidade de sua campanha porque são as campanhas que detêm esse material de campanha e que eventualmente a distribuem ou distribuem o material de campanha e não há como dito nenhuma defesa que se contraponha aos fatos que foram alegados e efetivamente demonstrados o vídeo como dito corrobora as afirmações iniciais havia em local de votação nos seus arredores material de campanha derramado autêntico da candidata é a manifestação ilustre relator com a palavra de volta senhor presidente antes mesmo de prosseguir aqui eu gostaria de pedir para a assessoria do plenário para passar o vídeo e o senhor o senhor uma rua asfaltada cheia de santinhos verdes e azuis uma mulher loira recolhendo uma fila de várias pessoas uma bicicleta ao lado direito azul e uma bicicleta vermelha novamente direcionada para o chão com santinhos verdes e azuis a mulher loira recolhe dois santinhos imagem direcionada do desembargador Olímpio Vasconcelos ainda em sede preliminar a coligação representada no Paparato suscitou sua ilegitimidade passiva de causa haja vista a sua coligação tratasse de coligação majoritária e a presente representação versa sobre derramamento de material de candidato a cargo proporcional sem esforço entendo que merece prosperar a alegação uma vez que de fato não existe pertinência subjetiva entre a candidata representada candidata ao cargo de deputado estadual a qual se vincula somente ao partido ao qual a candidata é afiliado não mais existindo a figura da coligação em eleições proporcionais desde a edição da emenda constitucional 97 de 2017 sendo a coligação representada recaindo a responsabilidade apenas por propaganda relativa da candidatura majoritária isto posto acolha preliminada e elegibilidade passiva devendo ser julgado distinto o processo sem resolução do mérito em face da segunda representada ou seja a coligação uma para parar todos na forma do artigo 487 inciso 6 do código de processo civil senhor presidente de início eu destaco que a corte eleitoral já desviou a temática do ilícito previsto no artigo 19 parágrafo 7 da resolução 23610 de 2019 que é o derramamento de santinho nessas eleições conforme as emendas que colacionam no voto e vou somente citá-los e vou poupá-los da leitura o TREMAPA no recurso 0601 522 54 2022 de santana de relatoria do desembargador anselmo gonçalves da silva e também é outro outra representação 0601 516 de oiapoque de relatoria do desembargador mário de paula franco júnior é datado de 9 de março de 2023 sob a luz desses entendimentos eu passo a examinar o fato ilícito descrito no parágrafo 7 do artigo 17 da resolução 23610 de 2019 imputada representada conforme narrou o parquê eleitoral afirma que a representada promoveu ou foi beneficiada com o derramamento da propaganda eleitoral na data da eleição ou nas suas vésperas em frente às escola Maria Catarina Danta Tibúcio José Ribamar Pestana ambos locais de votação contando a equipe ministerial ao todo 53 centíneos da representada espalhados nas proximidades deste local instruiu-se a exordial com a íntegra do procedimento administrativo instaurado no âmbito da sua autuação além de registros fotográficos e audiovisuais os verificar portanto se os elementos de mídias trazidos aos autos são capazes de corroborar com o relatório de fiscalização bem como aos fatos aduzidos na inicial pelo representante analisados os registros de mídias carregados aos autos vejo que em que pese afirmar a representada que as imagens acostadas na inicial não foi possível visualizar a presença de mais de dois santinhos seus é possível distinguir de forma inconteste no vídeo constante a presença de mais de ao menos nove santinhos da candidata representada virados para cima caídos em frente ao local de votação na escola estadual Maria Catarina Dantas Tibúcio no registro audiovisual ainda é possível constatar enorme quantidade de eleitores no portão do local de votação de modo a transparecer que a prática que ofende aos princípios da democracia e a igualdade nas eleições foi acometida entre o horário próximo ao início da votação ou nas suas vésperas vale registrar que ainda que o número de santinhos distinguidos no vídeo aparentemente seja irrelevante uma vez que foram filmados pela equipe de fiscalização tão somente para indicar a ocorrência de derramamento no local de votação confirmação da existência desses em local de votação no dia das eleições são suficientes para afastar a presunção relativa de veracidade conferida ao relatório de fiscalização ademais mesmo que a norma eleitoral não exija que o número de santinhos encontrados seja vultuoso bastando que os santinhos sejam encontrados jogados em vias públicas próximo aos locais de votação a quantidade de santinhos coletados pela equipe ministerial são bastante para deduzir o derramamento ou sua anuência pela representada sendo assim configurada irregularidade na propaganda eleitoral da modalidade derramamento de santinhos prevista no artigo 7 17 parágrafo 7 da resolução 23610 de 2019 atrás se aplicação da multa prevista no parágrafo primeiro do artigo 37 da lei 9504 de 97 considerando que há registro audiovisual confirmando o despejo de santinhos em apenas um local de votação que foi a escola Maria Catarina Dantas Tibúcio não existindo nenhum registro nesse viés o confirmado confirmando em relação a escola José Ribamar Pastana fixo a multa em patamar mínimo por essas razões eu voto pela extinção do processo sem resolução do mérito em relação a coligação Amapapara todos nos termos do artigo 487 6 do Código de Processo Civil e pela procedência da representação em face da representada Alessandra Furtado de Souza da Silva condenando-lhe ao pagamento de multa de 2.500 reais nos termos do parágrafo primeiro do artigo 37 da lei 9.504 de 97 em virtude do reconhecimento da prática de derrame de santinhos prevista no artigo 17 parágrafo 7 da resolução 23.610 de 2019 este é o meu voto senhor presidente alguma divergência não havendo divergência eu tenho presidente eu sou coerente com o que eu tenho sustentado nos meus votos este caso é um caso que eu examinei eu realmente não me convenci da prova produzida e dos relatórios que foram produzidos os quais na minha visão continuam sendo provas unilaterais não obstante terem sido produzidos por servidores do ministério público me parece que a presunção de veracidade é que deve se dar a este fato jurídico se destina quando muito ao seu destinatário que no meu modo de ver é o procurador regional eleitoral para que ele fundada nessa presunção de veracidade desse relatório forme juízo de conveniência oportunidade e juridicidade sobre a pertinência ou não de se postular a representação mas jamais como validade de prova em juízo para fins de condenação que não tenha sido submetido ao crivo judicial de contraditória e ampla defesa então dito isso senhor presidente eu examinei as fotografias e o próprio vídeo não consigo encontrar prova produzida em juízo que aponte para a responsabilidade deste suposto ilícito atribuído a candidata eleçando então peço bem ao relator para neste caso jogar improcedente a relação a representação é como voto presidente então havendo divergência vamos escolher os votos individuais como vota o ilustre desembargador Carmo Antônio está me parecendo que são processos semelhantes àquele que nós já julgamos aqui só que eu não olhei essa prova porque naqueles outros processos inclusive alguns nós instruímos e levamos adiante e vimos a existência do crime eleitoral em outros não as filmagens não permitiam que se localizasse onde estava filmando eu não sei se é esse caso porque naquelas filmagens eu me lembro muito bem só se filmava o chão e quando normal seria se a gente tivesse uma filmagem dos santinhos ao mesmo tempo registrando a escola em que eles aconteceram é esse o caso? é exatamente por isso excelência que eu pedi para que passasse o vídeo porque aos meus olhos foi constatado a aproximação a flagrância exatamente próximo à escola só pode passar novamente presidente vamos passar novamente a pedido do relator novamente imagem do vídeo dos santinhos jogados na rua santinhos verdes e azuis uma fila de pessoas duas bicicletas uma azul e uma violência do lado direito e do lado esquerdo excelência novamente o vídeo se repetindo eu vou acompanhar o relator na rua está bem claro aí na porta da escola eles filmaram de forma adequada perfeito então eu vejo elementos aí para condenação nesse caso específico perfeito então com o voto imagem direcionada ao doutor desembargador Matias Neto desembargador Matias Neto está vestido com sua toga com o senhor primeiro abaixo um pão cinza gravata com as pessoas brancas essa sujeira na cidade que fica após o peito eleitoral então neste caso diferente dos outros casos e que ficou bem nítido o derramamento próximo a uma escola local de votação com eleitores ali e exigir que o Ministério Público e dizer que essa prova é unilateral eu não consigo entender data máxima vem ao colega Mário uma vez que se queria o que que o Ministério Público produzisse mais o que quem deveria ter desconstituído essa prova deveria ser a candidata e ela não conseguiu fazer num contexto de ampla defesa e contraditório então eu acompanho na íntegra o voto do eminente relator imagem do plenário imagem direcionada ao desembargador Paulo Madeira desembargador Paulo Madeira com menos densidade probatória até de certo modo mas que eu me convenci que no contexto eram provas suficientes e nesse caso aqui a prova é muito robusta porque nós temos uma prova audiovisual do local de votação no horário que as pessoas estão ali chegando para frequentar para votar enfim tudo contextualizado me parece que este caso aqui é uma daquelas situações em que realmente se justifica nós acolhemos a representação do Ministério Público para condenar esses candidatos porque em outros que a gente julgou aqui é claro que o respeito já disse isso e não nem teria como ser diferente o respeito e o entendimento da corte mas e muitas vezes quando a gente acabou não aplicando alguma punição nem que fosse uma multa para esses casos de derramamento de santinhos acaba na prática ficando muito barato para os candidatos que fazem vão testando se derem sorte de não pegar uma diligência com filmagem corre isso de passar e assim vai se perpetuando essa prática mas nesse caso aqui felizmente o Ministério Público conseguiu filmar as adequadas portanto estou acompanhando na íntegra o eminente relator como vota a juíza Paula Santos Sr. Presidente eu vou acompanhar também o voto do relator eu também acompanho o relator com todas as venhas ao ilustre do juiz Mário Júnior o resultado o TRE a unanimidade acolheu a preliminar de legisividade passiva da colibação representada julgando em relação a ela extinto o processo sem resolução de mérito e conheceu o processo em relação a representada Alessandra Furtado no mérito por maioria julgou procedente aliás julgou procedente procedente a representação procedente a representação nos termos do voto proferido pelo ilustre relator aliás nos termos dos votos proferidos vencido o juiz Mário Franco Júnior que julgava improcedente a ação presidente naquela naquela ação de investigação judicial da qual eu fui relator a 0601454 a secretária judicial eu cometi um ato falho ela me alertou de uma impropriedade eu pensei uma coisa li uma coisa e depois na conclusão fiz outra porque eu estava confirmando o acolhimento da preliminar em que eu não vi aqui a possibilidade de responsabilização de pessoa jurídica em relação então uma das preliminares foi a acolhida exatamente o acolhimento da preliminar de legitimidade passiva da coligação amapá para todos então eu gostaria que vossa excelência pudesse submeter aos meus colegas porque meu voto é nesse sentido e parece que impropriamente eu disse que era para rejeitar perfeito então fazemos a correção da certidão todos de acordo fazer a correção da certidão tá bom vamos um julgamento em bloco então dos itens 11 e 12 da pauta são duas prestações de contas a primeira de ambas da juíza paula santos o interessado na primeira na 0601060 de 2022 é rio do gomes de oliveira e na segunda que é a 0600 955 de 2022 é simone machado souza ilustre juíza paula santos com a palavra cuidam-se os autos de prestação de contas de simone machado solto que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo partido liberal PL e rio do gomes de oliveira que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo progressistas nas eleições 2022 após regular a instrução o nacep ele sugeriu aprovação das contas em razão da inexistência de qualquer irregularidade o ministério público eleitoral de início pontuou que a candidata simone machado solto recebeu 25 mil do fundo especial de financiamento de campanha sendo 10 mil gastos com serviços advocatícios o total gasto com advogado representa 40,24% do total de despesas da interessada percentual exorbitante quando comparado com outras amostras de prestação de contas nas quais o valor inferior a 4% da movimentação financeira ressaltou que a candidata registrou somente três tipos de despesas publicidade por materiais impressos 8.800 reais serviços advocatícios 10 mil reais e serviços contábeis 6 mil reais contudo a descrição dos gastos apenas evidencia que a prestadora de contas realizou despesas superiores com serviços advocatícios em comparação aos gastos realizados com atos típicos de campanha em relação ao interessado Rio do Gomes de Oliveira asseverou que o candidato recebeu 71.900 sendo 15.900 gastos em recursos estimáveis em dinheiro e 56.000 em recursos financeiros dos quais 30.000 em despesas com serviços advocatícios deste valor 20.000 são oriundos do fundo de campanha e 10.000 de outros recursos o total gasto com advogado representa 56,37% do valor das despesas pagas com recursos financeiros percentual exorbitante quando comparado com outras amostras de prestação de contas nas quais o valor aproximado correspondia em média a um total de 4% da movimentação financeira resultou que o candidato registrou despesas do tipo publicidade por adesivos 11.096 serviços advocatícios 30.000 serviços contábeis 8.000 combustível e lubrificantes 4.000 produção de programas de rádio televisão ou vídeos de 1.600 e produções de jingle vinhetas e slogans de 1.200 contudo a descrição dos gastos apenas evidencia que o prestador de contas realizou despesas exorbitantes com serviços advocatícios em comparação aos gastos realizados com atos típicos de campanha em ambos os casos argumentou que a utilização do recurso do fundo de campanha os candidatos não observaram os princípios constitucionais de direito administrativo dispostos no artigo 37 da Constituição Federal destacou que embora a resolução TSE 23.607 de 2019 não limite de gastos aos serviços advocatícios e contábeis e os candidatos tenham apresentado recibos e notas fiscais acerca dos serviços prestados percebe-se que a desproporcionalidade dos gastos dos recursos do fundo de campanha mostrando-se como uma desvirtuação do propósito dos recursos públicos em questão uma vez que o fundo se destina assim como seu nome dispõe a possibilitar que o candidato faça a campanha para sua candidatura portanto sob a perspectiva da eficiência modicidade da moralidade os gastos foram excessivos e merecem ser glosados aduziu ainda que a prestação de serviços contábeis corresponde à atuação de uma única prestação de contas a qual registra tão somente três espécies de despesas com publicidade por material impresso serviços advocatícios e serviços contábeis o que demonstraria a ineficiência ou descuido no emprego da verba pública no que se refere aos serviços advocatícios alegou que em relação aos dois candidatos existem apenas dois processos registrados no PJE os respectivos requerimentos de registro de candidatura e as prestações de contas e não há qualquer manifestação com conteúdo estritamente jurídico que possa afastar eventual alegação de complexidade ao volume de trabalho o que demonstra de forma inequívoca o injustificável valor pago a título de prestação de serviços advocatícios a feria eficiência com que devem ser empregados os valores públicos em campanha afirmou ainda que os casos em comento revelam inequivocamente a desproporcionalidade do pagamento já que os fatos que justificam esse expressivo valor quando analisados os autos estão consubstanciados em simples juntadas de extratos de conta notas fiscais instrumentos contratuais e recibos toda a documentação não ultrapassa umas poucas dezenas de material a ser analisado compilado e inserido no sistema de prestação de contas ao final opinou pela desaprovação das contas e devolução ao horário dos valores reputados irregularmente aplicados correspondente aos gastos com serviços advocatícios devido ao caráter antieconômico é o relatório relatório doutor Pablo com a palavra senhor presidente serei bastante breve são duas prestações de contas que se assemelham em um ponto em ambas não houve a comprovação dos efetivos serviços advocatícios contratados e dessa tese da necessidade de comprovação e a tese respectiva o ministério público eleitoral não se afasta sigo defendendo que todo e qualquer serviço prestado em campanha deve ser efetivamente demonstrado na prestação de contas porque é o único local onde a efetiva prestação de contas é apreciada e o tribunal e o tribunal superior eleitoral tem inúmeros precedentes inúmeros precedentes fazendo o cotejamento entre a demonstração do serviço e aquilo que o partido alega e rejeitando contas inclusive pelo fato de a descrição do serviço não ser adequada a descrição a comprovação documental ser aquém do que necessário então o ministério público eleitoral segue fiel essa premissa da necessidade de comprovação cabal de todos os serviços inclusive os advocatistas e contábeis no caso em comento em um desses processos pelo menos eu vou retificar o parecer porque eu passei a adotar uma postura um pouco mais pragmática no curso das eleições ou no curso das prestações de contas eu sigo com a convicção de que todo e qualquer gasto deve ser cabalmente demonstrado todo centavo de dinheiro público deve ser devidamente demonstrado mas naquelas contas de baixa expressividade econômica tal como uma dessas em comento na qual o candidato prestador de contas recebeu cerca de 25 mil reais eu tenho manifestado de forma favorável a partir dos elementos iniciais apresentados pelo prestador de contas e é o caso aqui trouxe ao ver do ministério público eleitoral elementos parcos a mera nota fiscal sequer atende o comando do artigo do artigo 60 da resolução 23607 mas considerando a baixa expressividade econômica da prestação de contas e por decorrência da própria campanha eu retifico o parecer para manifestar favoravelmente a aprovação das contas o que não ocorre no outro parecer o qual eu mantenho é a manifestação porque a ilustre relatora com a palavra bom essa matéria que já foi bastante discutida pela corte e em que pese as teses suscitadas pela procuradoria regional eleitoral de que as supostas irregularidades elas seriam suficientes para ensejar a desaprovação das contas é imperioso destacar que a orientação jurisprudencial dessa corte sobre o tema e na qual ela também já afirmou entendimento no sentido de que a análise feita em processo de prestação de contas se destina a avaliar a regularidade contábil e formal das receitas e despesas efetivadas pelo candidato e apurar se o gasto foi documentado declarado e tem objeto lícito portanto foi colacionado três acordos dessa essa corte sobre o entendimento da matéria e que foram objeto inclusive de recurso especial em que o tribunal superior eleitoral ele manteve íntegro o entendimento que foi adotado então nesse sentido não se demonstra cabível nessa sentada a discussão aventada seja pelo escopo dessa espécie processual seja pela própria instrução e procedimento legalmente estabelecido que não dão margem para o que pretende o parquê o que não impede que o mesmo traga a apreciação desse colegiado à matéria desde que sejam utilizados instrumentos adequados então ante o exposto e em consonância com o parecer técnico eu voto pela aprovação das contas tanto da Simone Machado Souto quanto de Rildo Gomes de Oliveira nos termos da resolução do TSE 23.607 de 2019 como voto ok todo mundo de acordo contas aprovadas então temos do voto da relatora vamos ao item 13 da pauta doutora Paola é prestação de contas 06010 05 de 2022 é origem é Macapá e interessado é Paulo Jorge Cunha da Silveira a vossa excelência está com a palavra cuida-se os autos de prestação de contas de Paulo Jorge da Cunha de São Paulo concorreu ao cargo do deputado estadual pelo rede de sustentabilidade nas eleições de 2022 após a devida instrução do NACEP sugeriu a aprovação com ressalva das contas em razão da existência de gastos realizados em período anterior a data inicial de entrega da prestação de contas parcial e não informados à época mas somente informados na prestação de contas final opinou ainda pela determinação de devolução ao Tesouro Nacional do valor de 310 reais em razão da não apresentação de nota fiscal correspondente à prestação de serviço contratado em parecer o Ministério Público Eleitoral ressaltou que a quantia omitida na parcial foi de 40.794 reais que correspondem a 43,39% do total de recursos recebidos pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha em razão disso se manifestou pela desaprovação das contas é o relatório relatório do Dr. Pablo reiterado pode ser Sr. Presidente reiterado pode prosseguir doutora conforme relatado aqui a prestação de contas de Paulo Jorge Cunha Vieira foi detectada uma única irregularidade que foi a omissão de gastos na prestação de contas parcial todavia todas as despesas e as respectivas peças para efetiva comprovação elas foram devidamente informadas e juntadas por ocasião da prestação de contas finais conquanto o órgão ministerial ele possua razão acerca da vultuosa quantia não informada tempestivamente como bem pontuado pelo Nacep a referida falha não compromete a regularidade das contas na medida em que a análise da movimentação financeira não restou prejudicada tão somente postergada o que não é fundamento idôneo para julgar desaprovadas as contas nesse sentido o simples fato de um valor que não constou nas contas parciais ter sido na ótica do órgão ministerial um montante significativo não é suficiente para concluir que representou empecilho para a realização da fiscalização e verificação da regularidade na movimentação financeira do interessado não obstante a cerca da matéria essa corte tem posicionamento consolidado no mesmo sentido de que o exame da prestação de contas no caso o atraso ele não gera uma gravidade são falhas formais sendo que foi feita a apresentação quando das contas finais da prestação final então antes ao exposto e em consonância com os pareceres técnico e ministerial eu voto pela aprovação com ressalva das contas de campanha de Paulo Jorge Cunha da Silveira nos termos da norma de regência e determino ainda a devolução ao tesouro nacional da quantia de 310 reais em razão da não comprovação da utilização do recurso o que viola o artigo 60 da norma é como voto alguém diverge sem divergência contas aprovadas com ressalvas a unanimidade vamos então finalmente a julgamento em bloco aos itens 14 e 15 da pauta 14 é uma prestação de contas número 060954 de 2022 interessada é Elqui Lúcia Bahia do Nascimento e a 15 é a prestação de contas 060862 de 2022 interessada Maria Trindade da Silva Ramos a ilustre juíza Paola Santos está com a palavra trata-se de prestação de contas de Elqui Lúcia Bahia do Nascimento concorreu ao cargo de deputada estadual pelos republicanos e de Maria Trindade da Silva Ramos concorreu ao cargo de deputada estadual pelo Partido Trabalhista Brasileiro PTB nas eleições de 2022 em ambos os feitos por ocasião de parecer conclusivo o Nacep sugeriu a aprovação das contas o Ministério Público se manifestou no mesmo sentido em todos os feitos é o relatório relatório doutor Pablo reiterado o parecer ser presente reiterado doutora Bom, aqui sem demais delongas tanto o Nacep quanto o Ministério Público eles não constataram nenhuma inconsistência e exeraram o parecer técnico pela aprovação das contas então diante de tal informação e ainda não existindo qualquer impugnação pelas partes legitimadas eu entendo aqui que é o caso de acolher os pareceres técnico e ministerial e julgar aprovadas as contas de Elqui Lúcia Bahia do Nascimento e Maria Trindade da Silva Ramos é como voto alguém diverge todos de acordo contas aprovadas a unanimidade ilustres para e nada mais a venda então resta declarar a sessão hoje o judicial agradeço a presença dos advogados doutor Falavina doutor Vladimir e lembrando que amanhã temos sessão às quatro horas tá bom tenham todos um bom resto de dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais até amanhã se Deus quiser está declarada encerrada a sessão Imagem ampla do plenário encerramento da sessão logo do TRE e aí e aí Obrigado.